Você está em dúvida em qual banner investir ou você sempre fica assim Ah, lançou um personagem novo, será que vale a pena gastar gemas ou não? Nesse vídeo eu vou apresentar pra você pelo menos algum norte, né? Pra você saber se aquele banner vai valer a pena ou não E saber qual banner esperar na sua conta Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Ney Que estão de ser a Wakely Então, bora conferir 5 passos para identificar qual é o melhor momento Qual é o melhor banner pra você dar tiro Tópico número 1 Avaliar variedades de personagens da sua conta Aí, você tem aí todas as variedades de personagens da sua conta Eu separo eles em 7 arquétipos, podemos dizer assim Ou poderia ser até mais, né? Eu tenho um vídeo bem mais, já tem um bom tempo Que eu falava um pouquinho sobre esses tipos de personagens Mas vamos resumir aqui Atacantes de alvo único Atacantes em área Então, você já tem aí pelo menos uns 2 atacantes de alvo único Sei lá, tipo, Milo Divino e um Cano de Gêmeos Você tem aí uns 2 atacantes em área Sei lá, um Tanatsu, por exemplo Ou um Arajiki Então, é bom você ter atacantes em área E também atacantes de alvo único Pra determinadas estratégias para possíveis metas que podem aparecer Além disso, você tem curandeiros na sua conta Você tem aí o Hypnos, você tem aí o Odisseus Você tem uma Pandora curandeira Você tem um Xun-MN É importante que você também tenha curandeiros Você tem um Yoga Divino, que é controle Você tem um Contador Você tem aí um Maiarco, que eu não recomendo Porque eu não gosto, então eu não recomendo Você tem que ter controles de alvo único, beleza? Não controles assim, com estratégias bem peculiares Como é a nossa Comandante Pandora Que tem uma estratégia mais peculiar com controle Porque o custo de energia dela é muito alto Também o Dragão Marinho Ou até mesmo o que vai ser lançado Caim, beleza? Esses são personagens que tem os controles mais peculiares Você não consegue neutralizar tão fácil assim o oponente Ou encaixá-los em alguma formação Seria mais controle genérico Como é o Contador Yoga Divino Ou até mesmo o Chakra de Bicho Defensores também, né? Que protegem aí suas unidades aliadas Um Chiru Divino, um Chum Divino Até mesmo um Chion de Sapuri Você precisa ter esses tipos de personagens Eu tô falando alguns personagens aqui que estão na pool Por quê? Se você já tem um Chum Divino, um Chiru Divino Talvez você não precisa tanto de um Chion de Sapuri Quanto o Curandeiro, caso você não tenha o Curandeiro ocupado Ah, eu não quero investir na Pandora Eu gostaria de ocupar, por exemplo, o Odisseus Mas eu não tenho o Odisseus Então ao invés de investir na Pandora Espera o banner do Odisseus aparecer Então mais ou menos essa vibe Deixa a sua conta mais eclética E avalia aí o que está faltando na sua conta O tópico 12 eu já disse no tópico 1, né? Porque no tópico 1 era você identificar o que está faltando E no tópico 2 é você correr atrás desses tipos de personagens Que estão faltando Então é isso Vamos pro tópico 3 Tópico 3 Você vai fazer a tier list sua Ah, eu gostaria de fazer um top 10 Qual seria o seu top 10 melhores personagens? Ah, eu já tenho meu top 10 Faço top 20 Então isso seria Depois que você já tem essas variedades Verificar como ficaria os próximos personagens Ah, eu não tenho Thanatos Eu não tenho Artemis Eu não tenho Milo Divino E não tenho Chion de Sapuri Aí você vai verificar lá qual que é a prioridade Que você acha mais importante Para a sua conta E aí você junta 400 gemas Para dar tiro naquele personagem Ah, mas apareceu aí um que eu não tenho O Araashiki Eu não tenho o Araashiki Mas ele estava no seu top 20 Ele estava na lista assim Ah, ele era o 19º Mas o Shion de Sapuri era o 11º O Thanatos era o 8º, por exemplo Então se vê o banner do Araashiki E ele não é a sua prioridade Por que gastar tiros no Araashiki Um dia você vai ter todos Mas é mais interessante você correr De acordo com a sua prioridade Com o seu top 10, top 20, top 30 Enfim Faz aí a lista dos melhores personagens E qual é o mais importante para a sua conta Agora vamos para o tópico 4 Mas antes eu espero que você esteja curtindo A vibe do vídeo Para deixar aquele like, aquela inscrição E se possível compartilhar Inclusive comenta aí também Quais são as suas estratégias Para definir qual é o próximo banner Que você está afim Caso você não tenha todos os banners Se a sua conta foi igual a minha É esperar mesmo o próximo banner E pegar ele, né? Então vamos prosseguir aqui com o tópico 4 Você tem recursos para investir nesse personagem? Então é muito importante também Que você saiba se você tem recursos Livros azuis, né? Para investir naquele personagem Já o Tannatus ele vai rodar Ok, né? Começar a jogar com 22 livros Mas eu tenho 5 livros Vai demorar um bom tempo aí Eu pegar o Tannatus E da mesma forma tem um Shun Sapuri Que eu vou precisar aí de pelo menos o que? 11 livros para jogar com ele Total de 33 livros Talvez seja interessante Você esquipar aquele banner Caso você não tenha gemas E acumular aqueles recursos Na sua conta, tá? É muito importante que você tenha aí Mais de 600 gemas Para rodar o seu Gachufu Então se você não tem recursos Para upar aquele personagem É uma ótima oportunidade Esquipar ele E guardar para rodar o Gachufu Ah, mas eu tenho lá 900 gemas avançadas Você já pode garantir Para pegar aquele personagem E aos poucos E ir investindo nele também Ah, mas aí Vem uns personagens caríssimos Um Artemis, por exemplo O Odisseus Que fica top aí Com a sua ressurreição Mas dá para jogar com o 221 Como eu digo em vários vídeos Você vai avaliando aí Os seus recursos Beleza? Ah, e se você não tem Um corte tão fechado assim O que vai acontecer também? Você vai pegar tipo Ah, os próximos 4 banners São top Mas você vai upando Pegando os personagens Conforme o seu gerenciamento De gemas, beleza? Então não adianta você pegar Todo mundo Se você não vai ter Livros azuis Para todo mundo E para fechar O último tópico O 5 A dica de ouro também Que eu vejo muitos jogadores Tipo assim Raipados Porque Ah, lançou personagem novo Ah, vai lançar o Kain Ah, vai lançar o Alone Ah, vai lançar o Money Gold Ah, vai lançar a Ares Enfim Vai lançar aí o Loki Cara, não fica tão Raipado assim Com personagens novos Só porque foi anunciado Tem que esperar o personagem Chegar pelo menos Dos duelos galácticos Lá no servidor chinês Para a gente ver O tipo de comps E avaliar Se as comps dos jogadores Estão legais ou não Porque até mesmo Eu já fiz um vídeo Falando sobre A galera Do meta do chinês E as comps do meta do chinês Com o Kain Eu não gostei Eu não faria aquelas comps Então Tipo assim Como eu vou ter Uma referência Do Kain Se ele é bom ou não Se os times que eu quero testar Eu não vi esses times Em ação Mais ou menos Essa vibe também Então É um pouquinho Tenso você avaliar Algum personagem novo Se baseando Inclusive Pela comp dos chineses Lembrando também Que às vezes O que você gostaria De fazer com aquele novo personagem Às vezes você não tem Aquele outro personagem Para fazer algum determinado Combo também Então É mais para diminuir Talvez um pouquinho O hype de personagens novos Que até mesmo Por exemplo Pegando aqui O contador Cara O contador Houve muitos jogadores Por exemplo Esquipando o contador O contador Ele não apareceu No Jamiel Eu tenho uma enquete Se eu pegar a enquete Vou deixar aí O print na tela Mas acho que foi mais Que 60% Da galera Que esquipou o contador E hoje O contador É o controle Que eu mais utilizo Pegando aqui Como referência Algumas comps minhas Que eu estou utilizando Atualmente Temos aí O contador Aqui Temos aqui O contador Aqui Temos aqui O contador Aqui E temos aqui O contador Aqui Cadê o Yoga Divino Cadê o Ayakos Cadê o Shaka de Virgem O contador Não era o pior controle Pelo que parecia Quando lançou O banner Do contador Ele parecia Ser o pior controle E eu utilizo ele Direto O contador Está em todos Os meus times Como vocês puderam ver Mas lógico Que aqui no time Crazy No time 2 Ele está Por causa Do Saga Maligno Olha só Ele é um ótimo controle Para estar com o Saga Maligno Talvez Se eu mudasse O time aqui E tirasse o Saga Maligno Eu poderia Colocar algum outro controle Mas Temos aqui O time 4 Temos aqui O time 5 Também Com contador E nada garante Que meu time 2 E meu time 3 Não possa ter o contador Também Então Fica ligado Eu já pensava Em utilizar o contador Para algumas determinadas Estratégias Como utilizar o Saga Maligno Da mesma forma Do Kay Eu pretendo utilizar ele Com outras estratégias De ninguém Usou o time Que eu gostaria de utilizar Com o Kay No chinês Então Tem que ficar ligado Nisso também Do hype Na hora que a galera For lançar O Kay Por exemplo Eu não vejo ele Um personagem Tão top Assim Mas é o personagem Que eu vou querer utilizar Igual o contador Ele não é um personagem Uau Assim Dá para usar um yoga divino No lugar dele Por exemplo Mas eu estou utilizando O que ele pode preferir De relevante Para a minha conta Mas não que ele estaria lá Talvez no meu top 10 Com certeza Eu acho Que o contador Não estaria Mas é só para vocês Entrarem também Um pouquinho Em reflexão Referente a toda vez Que lançarem Personagens novos Fica lá Hypado com o personagem Não é um combinho legal Você consegue fazer Aqueles combinhos legais Por exemplo Você tem os recursos legais Para fazer com aquele personagem O único diferencial De banner inédito É o treinamento Para pegar aquele murmúrio Para pegar aquela restituição Mas às vezes Você Por exemplo O Saga Maligno Quando eu peguei ele Ele era Um, três Quatro, cinco Eu gastei Se eu não me engano 26 livros No Saga Maligno Ele durou um mês Eu nem jogava mais Com o Saga Maligno Tipo Eu gastei um tanto De livro nele E o meu Shun mesmo Que eu jogo muito mais Gastei bem menos Livros no Shun E o Shun também Eu não peguei no treinamento Eu não peguei o Shun Para o fragmento Pedindo no auxílio da legião Que é outra dica Aí também Para pegar Personagens Que Você não quer Juntar gemas Para pegar ele Beleza? Então é isso Foi um pouquinho das dicas Que eu gostaria de passar Para vocês Se vocês tem mais alguma Dica sobre Selecionar banner Deixe aí nos comentários Para a galera também Dar uma lida No seu comentário E se esperar melhor Em Em ficar hypado Em algum novo banner Beleza? Eu vou ficando por aqui Boa sorte Para todos os tiros Que vocês derem Nos banners Que vocês estão afim Valeu E fui Tchau 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 Tchau